O Verlândia no ar pra você! Chegou a sexta-feira, hoje é nove de agosto de dois mil e dezenove. Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Vamos conferir então os principais destaques desta edição. Cidade Inteligente, prefeito Adelmo Leão lança aplicativo Saúde mais Uberlândia, que, entre outras funções, vai permitir consultas ao fluxo de atendimentos nas UAS. Uberlândia se torna oficialmente centro colaborador do CONAS. Nossa cidade passa a ser referência em atendimento de saúde para 24 estados. Trem da Saúde do Idoso. Mutirão faz centenas de atendimentos no UTC. E ainda, Cidade do Esporte. Jogos escolares municipais de Uberlândia serão abertos oficialmente amanhã. Ao vivo, a gente conversa sobre esse evento com a coordenadora de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Liliane Ribeiro. Nossa, sexta-feira só fica completa com a sua companhia. Essas e outras notícias, a partir de agora, com meu amigo José Pedro Bezerra. E com ele, Renato Faria, na rádio Nossa Cidade. Renato, chegou a sexta-feira. Animado para esse dia, meu caro? Animado. Sexta-feira, vamos fazer uma pequena retrospectiva da semana aí, José? Muitos avanços na saúde, não é mesmo? A gente sempre fala, a saúde é uma das prioridades do governo, da gestão Odelmo Leão. E essa semana comprovou isso, né, meu caro? Isso mesmo. E semana que vem tem novidade, hein, pessoal? Semana que vem tem programa Melhor em Casa, novidades nesse programa super bacana. Então fique de olho aí. Rádio Nossa Cidade. A abertura dos Jogos Escolares Municipais de Uberlândia acontece amanhã. Mais de 3.400 estudantes vão participar das competições. 35 escolas municipais vão estar envolvidas, Renato. A abertura oficial acontece neste sábado, a partir das 9 da manhã, na Arena Sabiazinho. Arena Sabiazinho, esse espaço que já é sagrado para o esporte internacional, já está pronto para receber milhares de alunos atletas. A realização é da Prefeitura de Uberlândia, com apoio da Futel. Serão muitas emoções nos próximos meses. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a coordenadora de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Liliane Ribeiro. Liliane, seja bem-vindo à Rádio Nossa Cidade. Bom dia, obrigada. Liliane, você está rouca hoje, mas não vai impedir de nos contar como que é mais esta edição do GEMO, como que está a expectativa. Muito intensa, né? Os preparativos agora estão chegando à reta. Então a gente aguarda amanhã na abertura, muitas crianças, professores, e uma apresentação muito bonita. Vocês percebem nas escolas um clima diferente quando vai se aproximando, GEMO? Sim, é uma correria com as escolas. Pega aluno, busca aluno, inscreve aluno. Então é uma rotina muito intensa para as escolas. Eu não sei se você se lembra, Renato, mas assim, na nossa época de Jogos Estudantis, era muito bacana essa integração, essa socialização com outras turmas. Obviamente tem ali a coisa competitiva, Liliane, mas é muito além disso, né? É, o objetivo não é só a competição, mas a socialização entre as escolas, entre os alunos, entre os próprios professores. Não deixa de ser também uma extensão da sala de aula. Lili, quantas pessoas vão participar esse ano? Quantos alunos? Nós temos em torno de 3.400 alunos. Que bacana, hein? E são quantas escolas municipais? São 35 escolas. 35. E como que é preparar? Porque haja logística para tanto jogo, né? Nossa, nós estamos trabalhando desde maio, abril, com as inscrições, depois vai formando as chaves, e aí com a questão do transporte também. Então a logística é muito grande. A zona rural também é contemplada, a logística tem que ser mais trabalhada ainda, né? É, porque a gente envolve transporte, buscar essas crianças nas fazendas. Nós temos nove escolas rurais participando. Um ponto interessante de lembrar é que esses jogos escolares, eles foram criados pelo prefeito Adelmo Leão, lá em 2005, né, Lili? Sim, foi criado em 2005, pelo prefeito Adelmo Leão. Ô Zé, nós que somos atletas, olha aí, ó. Tem futsal, handball, vôlei, atletismo, que é corridas e salto, peteca, jogos de carimbada e jogos de dama. Certamente a gente seria medalha de ouro em tudo, né? Ó Renato, você na peteca talvez faria alguma coisa, viu? Nos outros a gente já não sabe o que fazer. Importante lembrar que todos os jogos, Lili, acontecem no fim de semana para não ter nenhum problema com as aulas, né? Sim, todos os jogos acontecem sábado e domingo, exceto feriados. Como que vai ser agora o cronograma, os jogos? Daqui até quando tem jogo? Nós iniciamos amanhã com abertura, os jogos iniciam dia 11, e encerra no dia 24 com encerramento. E pela primeira vez vai acontecer também um festival paralímpico, né, Liliane? Sem caráter competitivo. De onde surgiu essa ideia? Como vocês pensaram em trazer essa integração para o evento? Sempre teve a inclusão, só que ela era muito, assim, pequena. Então nós estamos querendo iniciar agora com o paralímpico. Seria mais uma forma de mostrar os esportes paralímpicos, junto com a FUTEL. Então vai trabalhar com os alunos que têm alguma deficiência e vão incluí-los nesse processo. Qual que é a importância de mantê-los juntos dos demais ali na competição? A socialização também e principalmente a inclusão. Então acho que vai ser um momento muito importante para as crianças e adolescentes. Liliane, a gente tem muito a agradecer a sua presença aqui na rádio e faz o convite aí para o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente no Facebook. Fala, onde que vai ser a abertura, o horário, conta tudo para o pessoal. Amanhã é a abertura às 9 horas no Sabiazinho e dia 11 será no TCC Mar, a partir das 8 horas. Então um bom jogo a todos, né, uma boa competição. Lili, muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Centro Nacional da Logística, Polo em Agronegócio e Tecnologia e uma das cidades mais conectadas do Brasil. Uberlândia é agora a cidade do esporte. Valorizar o esporte é promover saúde e transformar a vida de milhares de jovens uberlandeses, oferecendo mais oportunidades. Por isso, a Prefeitura investe no esporte, incentivando seus atletas olímpicos, paralímpicos e amadores e sediando torneios nacionais e internacionais em diversas modalidades. Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente. O Prefeito Odelmo Leão lança aplicativo Uberlândia Mais Saúde. O objetivo é garantir o acesso da população de forma rápida e fácil aos serviços de saúde. A ferramenta foi oficialmente lançada durante uma solenidade na sala de reuniões do gabinete do prefeito, aqui no Centro Administrativo. O app é interligado ao FastMedic, um programa de gestão online de prontuário dos pacientes da rede municipal de saúde. A população vai ter acesso a informações de vários serviços voltados aos cuidados com a saúde. Uma das ferramentas é a verificação do fluxo do pronto atendimento das unidades de atendimento integrado em tempo real. Quem precisar de cuidados de urgência vai ter como saber como está o fluxo de atendimento de cada uai. Um exemplo, pessoal, ouvir. Estou precisando de um atendimento de emergência. Vou olhar aqui no aplicativo. Nossa, o uai Pampulha tem cinco pessoas aguardando atendimento. O Whiteberry não tem nenhum. Vai lá para o Whiteberry, Renato. Desta forma, o cidadão decide qual a unidade ideal para esse acolhimento. Que bacana. E além disso, será possível receber notificação do agendamento das consultas com especialistas e ambulatoriais. Informações sobre a atualização do cartão de vacinas e das campanhas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito Adelmo Leão falou da importância de iniciativas como essa que modernizam ainda mais a gestão da saúde no município. Além do uso pelo cidadão, o aplicativo vai ser essencial para outros tipos de atendimento. O Ciat, quando estiver atendendo a emergência, vai usar o aplicativo para saber onde é conduzir aquele que está sendo socorrido. Da mesma forma, o Ciat vai ter também o acesso ao histórico médico daquela pessoa que está sendo atendida naquele momento. Onde é que a gente puder melhorar? Nós temos que melhorar. A informatização está aí. Nós temos que aprender a usá-la. Porque ela é modernidade e nós estamos caminhando para a modernidade. Inicialmente, a ferramenta estará disponível para o sistema operacional Android. A expectativa é que o recurso também seja disponibilizado em breve para o sistema IOS. Uberlândia se torna oficialmente centro colaborador do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com a assinatura do termo de compromisso, aconteceu Nossa Cidade e se torna referência para outras localidades que queiram seguir ações e estratégias de atendimento e gestão de saúde adotados aqui. Além disso, Uberlândia se torna oficialmente um local de visitas de gestores e profissionais servindo como centro de capacitação de facilitadores. O secretário-executivo do CONAS, Jurandir Frutuoso, explica o motivo da nossa cidade ter sido escolhida. Os municípios que recebem esses projetos do CONAS, eles têm um compromisso com a gente. O processo que começa tem que terminar. E aqui, o começo da gestão do prefeito Odelmo, a gente tinha a certeza de que aqui havia a cultura, o caldo de cultura necessário para que isso acontecesse. Portanto, a gente apostou, o trabalho começou, se deu, está evoluindo e agora o fecho é com esse termo de compromisso de um centro colaborador onde os outros estados, os outros gestores municipais puderam vir a Uberlândia e saber na prática como é que isso se efetiva para poder voltar para o seu município e aí animado para também fazer lá. Os centros colaboradores têm o propósito de fortalecer e ampliar a cooperação técnica entre estados e municípios, facilitando o compartilhamento de informações e serviços, além de estimular e apoiar o treinamento e a pesquisa. Membros do CONAS conhecem método de atendimento amplo e otimizado a idosos. Já como parte integrante da celebração desse termo, que tornou Uberlândia oficialmente um centro colaborador do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, uma edição especial do Trem do Idoso aconteceu hoje pela manhã no UTC. As atividades foram observadas pelos membros do CONAS. Que bacana! O trabalho de acolhimento permanente às pessoas acima dos 60 anos busca identificar e cadastrar essas pessoas. O mutirão é um processo que ajuda as equipes a atuarem de forma integrada para garantir ainda mais qualidade de vida, autonomia e independência aos idosos. O trem do idoso é composto por várias estações. Na primeira, há o credenciamento e recebimento da caderneta da saúde da pessoa idosa. A partir daí, os participantes viajam pelas outras estações. Em cada uma delas, um serviço ou atendimento diferente. Avaliação corporal e muscular, além de outros testes e exames de saúde, prevenção de quedas, dicas para melhor uso e armazenamento de remédios. Tem também informações sobre alimentação saudável e sobre os direitos da pessoa idosa, saúde bucal, orientações sobre zoonoses, ISTs e imunização. Tem também atividades de lazer e bem-estar. O coordenador do Conselho na área da saúde do idoso, Edgar Moraes, foi um dos observadores da atividade e fez uma avaliação do que testemunhou. O Berlândia está se tornando a capital brasileira do envelhecimento bem-sucedido, de como cuidar bem dos idosos. Nós temos em Berlândia um modelo de atenção à saúde do idoso. De tal forma que o Berlândia hoje é o centro colaborador do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E isso significa que o Berlândia é a vitrine brasileira em termos de saúde pública. Os participantes do trem do idoso reconhecem a importância da iniciativa. É o caso da dona Dalva Bernardes, que conversou com a rádio Nossa Cidade. É uma das coisas, dos eventos mais importantes para a nossa idade, certo? Porque aqui nós vamos ter, igual temos nos rurais, temos da prefeitura, a gente vai ter assistência, condições de ter a melhor assistência possível para a nossa saúde. Porque a gente quer ter 90 anos, mas não quer ser velhinho, caquético, daqueles que andam segurando, carregando, sabe? Eu gosto de fazer hidroginástica, musculação, eu gosto de dançar, né? Eu quero ser uma velha feliz. E para isso eu preciso contar com esses apoios que a prefeitura dá para a gente, porque nós não temos condição financeira para ir no clube, para frequentar nada. E o nosso governo municipal dá isso tudo de graça para nós. As atividades O Trem da Saúde do Idoso encerram uma semana de trabalhos do Seminário do Centro Colaborador de Atenção à Saúde do CONAS, sediado aqui em Uberlândia. Uberlândia Integrada 2, duplicação da ponte Cicero-Naves de Ávila já está 10% concluída. O projeto contempla ainda o prolongamento de parte da Avenida dos Vinhedos e da Rua das Papoulas. As obras, quando totalmente concluídas, vão melhorar o acesso entre as regiões sul e oeste da cidade. Atletas da equipe Aparo Futel disputam o Circuito Caixa de Atletismo a partir de amanhã. A competição é válida para o ranking nacional e internacional, que são classificatórios para o campeonato mundial. A prova será em São Paulo, no Centro Paralímpico Caixa. Essa é a última competição antes dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, que terão a participação de vários para-atletas da nossa cidade. Barraca da Prefeitura de Apoio a Romeiros funciona até este domingo. A estrutura é considerada uma das mais completas desde que o serviço começou a ser oferecido há mais de 40 anos. São cinco tendas de apoio com energia elétrica e água potável, além de sanitários e cantina. Os romeiros também podem contar com uma área específica para cuidar da saúde e fazer uma pausa na caminhada para descansar. Uma ambulância também fica disponível o tempo todo. Chegou ao fim mais uma edição da Rádio Nossa Cidade. A gente agradece demais a sua audiência aqui nas redes sociais da Prefeitura de Uberlândia. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável Josué Barroso, secretária municipal de governo e comunicação Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente. Zé Pedro, vamos nos despedir hoje com um recado especial aos nossos ouvintes? Claro, meu caro Renato. Domingo é dia dos pais e a gente precisa muito agradecer a presença deles em nossas vidas. Um feliz dia dos pais a todos os servidores aqui da Prefeitura também que nos ouvem pelo sistema de áudio do Centro Administrativo. A todos os papais, um feliz dia dos pais. Segundo, a gente volta com muito mais notícias, Renato. Sempre ao meio-dia. Bom fim de semana a todos! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.